Polícia Civil do Estado de Goiás desarticulou uma associação criminosa responsável por simular assaltos para que as pessoas que fossem presas entrassem na unidade prisional com drogas para repassar aos detentos. Na noite desta quarta-feira, eles prenderam o líder dessa associação, um homem aí de 24 anos. O que acontecia? Primeiro, essa associação criminosa capturava pessoas para ingerir drogas e outros objetos, como aparelhos celulares, carregadores e até mesmo cigarro. Em seguida, um falso assalto era simulado, de modo que as mulheres integrantes dessa quadrilha entregavam os celulares para esses falsos assaltantes e ligavam para a polícia informando do assalto. Quando a polícia chegava no local indicado por essas falsas vítimas, o indivíduo que havia ingerido esses objetos ilícitos ficava aguardando em um local próximo para que pudesse facilitar a sua prisão. Em uma dessas ocasiões aí, em agosto, esse indivíduo que foi preso pela polícia foi pego com 50 porções de drogas no estômago e vários celulares e carregadores, totalizando aí cerca de 100 objetos inseridos. Como ele fez isso, a gente não sabe, né? O indivíduo foi preso e esses objetos seriam expelidos e repassados aos presos. Essa pessoa que foi presa na data de hoje foi encaminhada para a casa de prisão provisória e vai responder por crime de associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores. Obrigado.